Para quem está à procura de uma oportunidade, a Prefeitura de Bom Despacho está com processo seletivo, tem mais de 140 vagas em vários cargos. A Mariana Milagre está de volta e explica para a gente como concorrer a uma dessas oportunidades em vários setores, não é Mariana? Isso mesmo, Ana, vagas para vários setores, desde o administrativo até a área da saúde, como você mesma disse, ao todo são 145 vagas disponíveis nesse processo seletivo lá da cidade de Bom Despacho. Quem vai falar mais para a gente sobre as inscrições, sobre como participar desse processo é a Leila, ela que é gerente de gestão de pessoas lá da cidade. Boa tarde para você, Leila. As inscrições já estão abertas? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. As inscrições iniciaram ontem, dia 20, e vão até o dia 4 do 11, para poder participar do processo seletivo, que está sendo envolvido para os cargos de nível fundamental, médio, superior e nível técnico. Basta o candidato acessar o site da Prefeitura, www.bondespacho.mg.gov.br, link disponível para processo seletivo, e ter os documentos em mãos para poder realizar a inscrição. E Leila, ainda é possível fazer o pedido de isenção dessas inscrições ou já passou esse prazo? O prazo de pedido de isenção já encerraram, agora as inscrições foram iniciadas ontem. Compõe-se uma taxa no valor entre R$ 11,00 e R$ 102,00. O valor da taxa é de acordo com o cargo pretendido pelo candidato. Então vai variar aí de acordo com o cargo que o candidato fizer essa seleção. Na hora de realizar a inscrição, também é muito importante lembrar que os candidatos que já participaram do processo seletivo da Prefeitura não precisam realizar o novo cadastro. Eles podem aproveitar o cadastro já feito para poder realizar a inscrição do cargo pretendido. Vamos falar um pouquinho sobre esses cargos, né? Essas áreas disponíveis são muitas áreas, né? São diversas áreas. São cerca de 30 cargos que estão sendo ofertados nesse processo seletivo. Como vocês disseram, são 145 vagas. Então é um processo seletivo bem amplo, né? De seleção de candidatos. E as vagas são para atender a Secretaria da Saúde. A gente tem diversos cargos para a Secretaria da Saúde. Parte administrativa da Prefeitura também contempla esse processo seletivo. Desenvolvimento social, meio ambiente, obras públicas também. A gente está com vagas aí para a Secretaria de Obras Públicas também. E as provas? Já tem datas? É de conhecimento gerais? Como vai funcionar? Isso. As provas estão previstas para acontecer no dia 28 do 11, na cidade de Bom Despacho, o local a ser definido. Importante lembrar também para os candidatos, Mariana, que existem provas no período da manhã e no período da tarde. Então é importante os candidatos se atentarem para o edital para poder saber qual o horário que ele vai fazer a prova. Existe essa previsão dentro do edital do processo seletivo. Nesse momento de pandemia que a gente vive, então é uma excelente oportunidade para as pessoas que perderam o trabalho, né? Participar desse processo de seleção com a gente na Prefeitura de Bom Despacho. Leila, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Só lembrando, Ana, que as inscrições só vão até o dia 4 de novembro. Então é melhor se apressar, né? Exatamente, já está chegando, novembro já está batendo na porta. Até daqui a pouco, Mariana. Obrigada pelas informações. Agora as notícias do esporte pela Copa do Brasil.